Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje quero trazer um vídeo polêmico desse pastor aqui, desse apóstolo, Valdemiro Santiago, alguém que eu tenho uma grande admiração, gosto muito do ministério dele, é muito verdadeiro e aqui no canal também já rendeu muitas visualizações, essa que é a grande verdade. E eu trago ele pra cá pra mais uma polêmica. Você lembra de um vídeo aqui do nosso canal quando o pastor, bispo Luciano Neves saiu da Mundial e fundou a sua própria igreja? Porque essas igrejas assim, neopentecostais, é mais ou menos dessa forma, né? O Valdemiro, que era da Igreja Universal, muitos anos da Igreja Universal, saiu e abriu a Mundial. O bispo Luciano Neves saiu da Mundial e abriu a sua própria igreja, que é a Igreja Unida, Deus proverá. Já saiu um outro bispo da Igreja Mundial e abriu a sua igreja, que depois eu vou trazer o vídeo aqui no nosso canal. Que inclusive o meu último vídeo aqui, o penúltimo vídeo do canal, é um vídeo do pastor, o bispo Luciano, falando para a igreja o motivo que o bispo Fagundes saiu do ministério lá, Deus proverá no Rio de Janeiro. Mas o vídeo de hoje não é isso. É que o Valdemiro Santiago anda um pouco irritado com alguns pastores e bispos da Igreja Mundial, que sai da igreja e vai pra Igreja Unida. Chega lá, não é o que eles imaginam, aí eles retornam com um rabinho entre as pernas e pedem uma nova chance e tal. É o bispo Valdemiro, o apóstolo Valdemiro, né? Ficou irritado com toda essa situação e um belo dia num culto, sendo transmitido, ele lascou a lenha, como a gente diz no interior, e falou várias coisas. Eu quero colocar o vídeo aqui na íntegra e aí eu quero saber se esse vídeo, na sua opinião, ele é direcionado ao bispo Luciano ou não. Vamos assistir e depois você coloca aqui o seu comentário. Mas antes, eu já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo, conteúdo gospel, pra você ficar informado do que acontece no mundo gospel. Bora assistir. Desculpa aí, quem tem meu número, eu tive que trocar o número, porque só essa semana, é, fala lá no ar aqui, só essa semana foram seis bispos que já foram desse ministério, foram atrás de promessas, de gente que não tem testemunho, que não tem caráter, que não tem currículo. Esse ministério aqui demorou sete anos pra entrar na televisão, sabe por quê? Porque não tinha dinheiro. E o cara que entra, sai daqui e entra no outro dia, meu irmão, ganhou na loteria esportiva. Ó, nesse momento, ele tirou o sarro, dizendo assim, olha, o camarada saiu aqui da igreja, no mês seguinte, já tava na televisão, e a gente sabe que a televisão no Brasil é uma das televisões mais caras do mundo, então não é barato pra você ter um programa na televisão. E aí a gente já dá o entender mais ou menos quem que ele tá falando. Quem foi o último bispo que saiu da igreja e agora tá na televisão? Então vamos continuar assistindo essa história, hein? E é verdade, Valdomiro começou lá de baixo, né? Começou com rádio pirata, depois conseguiu ir pra rádio musical FM de São Paulo, tinha programa uma vez por semana e depois que foi pra televisão e deu aquele boom todo, né? Vamos continuar assistindo aqui. Bom, hoje eu tô no Paz e Amor, ganhou na Mega Sena da Virada. Sim ou não? Ó, essa fala sim ou não, essa voz um pouquinho mais fina, já dá pra entender mais ou menos o que ele tá falando, hein? Vamos continuar assistindo aqui. Vai deixando nos comentários o que você tá achando desse vídeo. Tô sete anos ralando, quem me acompanhou sabe disso. Rádio pirata, polícia prendendo meu MD, é verdade ou não é? Polícia, cadê o Valdomiro que tá aí dentro? Eu saia pelos fundos. Aí o cara sai daqui, entra na televisão no outro dia, acerta. Vai ter fé assim lá no inferno, acertou na Mega Sena. Acertou na Mega Sena. Aí a raça vai atrás, aí eu tive que trocar, porque são seis ligando dia e noite perturbando. Quer que eu dê a lista? Não, não deixa pra lá, como eu tô mais calmo. Falei, não quero saber irmão. Deus abençoe você, cega a sua vida. Goa, é, vai em frente. É. Por quê? Porque é avisado. Vai atrás. Vai atrás. O sujeito vê uma obra dessas, que já sobreviveu, já venceu o que venceu, sobreviveu a tantas tempestades. Tem a mente fraca. Aí quer voltar por quê? Por quê? Não. Não sai não, porque se sair não vai voltar não. Se sair não vai voltar, então não sai. Chega. Chega. Eu sou desse jeito, só que eu, eu não finjo de amar vocês, não. Eu só tiver que dar minha roupa, quem me conhece, quem anda comigo sabe disso. É. Então pronto, rapaz. Eu não mito pra vocês, não. Então pronto. Bom, pessoal, esse aí é o vídeo do apóstolo Valdemiro, né, jogando a indireta aí pra alguns bispos que saíram da igreja e querem retornar novamente. Pra quem será essa indireta? Será que é quem eu estou pensando? Coloque aqui nos comentários o que você achou da fala do apóstolo. Ele tá correto mesmo? Já que você saiu, meu filho, siga a sua vida, né? Ou você acha que ele deveria aceitar esses pastores arrependidos de volta? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E é o que eu sempre falo. Quer ficar bem informado sobre o que acontece no mundo gospel? Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!